Tá na hora! Você que está chegando agora... Presta atenção! Perdeu tudo o que aconteceu. Vou resumir. Posso? Claro! Devo? Óbvio! Preste bem atenção. Ah! O nosso querido diretor, juntamente com o Luiz das Lojas Mariano, disse o seguinte, vamos começar a semana botando pra quebrar. Anota a primeira dica. Pra sete. Aí, o nosso diretor, que é o ex-coraçãozinho piludo, não sei porquê, mas ele está bonzinho, tá namorando. Tá namorando. Não está namorando. Mas essa pessoa gosta de contrariar essa palavra. Não está namorando. Falou o seguinte, pode colocar 150 reais aqui dentro. Ó! Então, horas, bolas, macacos me mordam. Uma segunda-feira, já temos uma dica. Sete, já temos 150 reais. Ai! Horas, por quê? Senhorita Mari Verdã, você está com essa cara? Não, porque assim, ele ia começar com 100. Lembra que ele falou? Acho que 100. De repente, ó, o coração. Tá namorando. Tá namorando. Não está namorando. Mas gosta de contrariar. Não está namorando. O diretor não está namorando. Não está. Mas, ele está muito feliz. Então, por isso que ele colocou mais 50 aí do bolso. Então, sem delongas, vamos para três pessoas do... Calma. 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 Ah, mas eu não aguento calmar. Olha aí o tanto de gente que já participou. Você gosta de contrariar. Você gosta... 6767. Elaine Bezerra. É porque ela é sumato grossense duas vezes. É o DDD, é o 67, entendeu? 6767. Para você, Elaine Bezerra, que está chegando agora, a senha começa com 7. Pode trocar. Inverte aí os números, quem sabe, né? Quem sabe. Olha aí. Quem sabe. Troca. Manda de novo. Para a gente. Entendeu? Agora sim, Dona Mari Verdans. Posso. Meio de 40. Meio de quanto? 40. Vamos lá, então. Escolhe a primeira pessoa para a tentativa de abrir o cofre. Prometo não errar o dedinho. Amém, senhor. Muito obrigada. Já escolhi aqui, então, a Erika Teles da Silva. Ah, amém. Final do telefone é 5025. Montanini. Residencial Montanini. 368 meses. Escolheu bem, hein, Mari? Eu fui pelo nome, eu nem vi. Ai. Olha. Pensa no bichinho que está escolhendo bem. Eu queria te ajudar. Eu queria ajudar a Erika, mas, né? Não, ela não consegue. Vamos aqui, então, de Jussara Pardim. É. Jussara Pardim do Santos. Final do telefone. 1651. Ai. Vila dos Ferroviários. Ai. 7090. 7090. Quem sabe? 7. Ai. 0. Ai. 9. Ai. 0. Não foi dessa vez. Eu não vou ficar gritando ai aqui igual você não, tá? Não? Não. Não. Errou. Vamos de mais uma. Valdete Melo? Valdete Melo, ó. Final do telefone 5855. Alô, Valdete. Ela colocou 7583. Tenho certeza, Valdete. Vamos? 7583. Não, não vou gritar. Por quê? Vai. Vai? Então vai. Só um pouquinho. 7583, né? 7583. Tá certo? É, 7583. Isso aí. 7. 5. 8. 3. Valendo. Não foi. Dessa vez. Não foi dessa vez. E agora, diretor? Calma. Ó, uma informação. Informação de última hora aqui no TVC agora. Pra informar. Tá namorando. Tá namorando. Não está namorando. E por que ele deu 150 reais? Porque ele está feliz. Começou o mês, já foi metade do ano, entendeu? Esse é o irmão dele. Fica escondo a vida do nosso diretor. Depois você vai passar no RH, você vai ver. Sobe um pouquinho, diretor, pra mim. Tô tinim de vontade de ir no RH. Tá. Mas hoje, amanhã, assim, assim, tinim. Foi, hoje eu vou. E vou. Que o RH não esteja te escutando. Diga lá. Sobe, diretor. A última, já? A última. Mas você também, pelo amor de Deus, Marivertão. Jones. Aqui, ó. Aqui, ó. Mas tem uma delicadeza pra mexer nesse malzinho, né? Jones Moreira. Ai, ai, ai. Final do telefone 2176. Jones, seja bem-vindo por aqui, viu? Ai. 7337. Ai. Vou lá, hein? 7337. Sem errar, hein? Você viu a conta que ele fez, né? 7337. Sem errar, tá, Mar? 7336. 3 mais 3, 6. E depois 7. É mesmo. Viu? Ô, Mar, pode confundir a minha cabeça. Ó, não vai errar. Tá. Pode digitar? Pode. Valendo. 7. Ai. 3. Ai. Ai. 3. Ai. 7. Ai. E aí, Jones, não foi dessa vez. Ninguém acertou. Dessa vez eu não sei. Mas amanhã? Dessa vez eu nem sei se eu passo pertinho ou passo longe. Porque você não sabe. Essa eu não sei. Ele nem sabe. Essa eu não sei. Essa eu não sei. Quer se... Quer se aparecer. Ah, não. Essa é verdade. Ah, não. Não sei, não. Quer se aparecer. Fica aí falando que ela tá pertinho e a gente pergunta se é na rua de cá e não é. É de lá? É. Quer se aparecer. Ó, amanhã 170 reais pra você. Diga óleo. Olha. Óleo. Então, óleo. Óleo. Ó. Ó. É ó. Amanhã... Ó aqui pra mim. Amanhã 170. Amanhã 170 reais. Uuuuh. Uuuuh.